A gente conseguir trazer, mobilizar, é um desafio para a Nádia, a gente está sempre batalhando isso, e por isso também é tão importante, é tão importante especial quando a gente tem espaços que abrem o seu espaço também, e que promovem esse diálogo mesmo, como é o treino do club bar, você tem um de choque, você tem um bar, você tem uma galeria de arte, você ainda tem essa proposta dos pockets, que estão abrindo aí um espaço para uma cena autoral, baral, independente, então isso é super interessante, que são ações que acabam potencializando a cena artística como um todo. Angélica, queria muito ver a gente na festa, que está tentando conviver o seu marido, Angélica, aproveita que hoje é dia de namorado, fala assim, vamos comemorar, vamos ter um momento a dois, tanto no meu show quanto no show do Felipe, vamos ter canções românticas, para embalar os casais apaixonados, então aproveita essa chance. Você falou que a gente tem chantagem, outros poderes, né, Caetano, sim, 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 fortíssima, maravilhoso, que ficaria incrível, daí muito quando para a manga de interpretação, sim, e o J.H.B. falou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo, Ah, querido! A gente falou que está ansiosa, bom, é isso, nós temos aí muitas pessoas ansiosas por esse momento. Exato, e você falou do comentário da Angélica, eu estava com o comentário aqui na tela, tipo, eu fui voltando, né, e falei, deixa eu colocar aqui o comentário da Angélica, para eu não esquecer de falar, né, e você, e ó, Angélica, fala para a gente aqui o nome do seu marido, que aí a gente vai mandar uma mensagem aqui para ele, para depois você mostrar para ele. É isso, é isso, convida a gente aqui. A gente manda uma mensagem aqui para ele, falando, olha, né, tipo, falando o nome dele, mandando um beijo para ele, falando que a gente vai dedicar uma música para vocês, e aí vamos fazer de um tudo, vamos fazer de um tudo para, é, Lucas, o nome dele? Manda para a gente também, uma banda, uma música que ele gosta muito. Exatamente, Lucas, tudo bem, querido? Olha só, eu e a Mai estamos aqui convidando você e a Angélica, estamos convidando? Não, estamos muito mais do que convidando. A gente, nós estamos solicitando a presença de vocês nesta sexta-feira, para a gente cantar uma música para vocês. Para a gente dedicar uma música para vocês, então assim, Lucas, por favor, né, por favor, a gente caro vocês. Lucas, não perca essa oportunidade. Por favor, a gente está falando, Lucas, vai ao show, está bem. Acompanha a sua esposa, a Angélica, vai ser um momento tão inicial, momento a dois, com a tista. Exato, tem uma, olha só, tem uma torcida para a Lucas e a Angélica irem ao show na sexta-feira. É isso, gente, é isso, maravilhoso demais. É, Hospício do Horácio gravando aqui para editar, Lindonas, Pri, você arrasa demais, obrigado. Então, ó, vai rolar live, então, do show pelo Hospício do Horácio. Sigam esse perfil, que é uma página de fãs. É, de fãs do Felipe do Horácio e fãs também da Maigue Maranhens, que a galera também está curtindo muito. A galera está curtindo muito o trabalho da Maigue Maranhens. A galera já, a Pri mesmo, do Hospício do Horácio, falou para mim, nossa, como a Maia é maravilhosa, como a voz dela é maravilhosa. E sim, é muito maravilhosa. E vai ser incrível, gente, vai ser incrível esse encontro. Então, ó, a gente espera vocês. Maia, você está com um horário aí? Eu estou sem horário aqui. Bom, tenho mais quatro minutos. Tá bom, então beleza. Gente, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma síntese bem legal do que vai ser esse show na sexta-feira. Então, olha só, galera. O link do Simpla para adquirir os ingressos está na minha bio. Na minha também. Está na bio da Maia também. Então, assim, é muito fácil. Passa na nossa bio. Lá tem o link certinho para vocês adquirirem os ingressos.